Ixi Hehehehe 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 Porra é essa aqui mena Hehehehe Igual Marius E o Nois joga com a 7x Que Nois fala que ama pra comer os Aspiriguetes que porra é essa aqui mena Hehehehe Eu vi a merda lá Hici E mais um tóra ai Ele não vai J Oh E Mentira Ah H fusion Hehehehe calma ai que foi essa aqui eu falei brincando eu falei é o marcio que ta dentro desse carro ai eu não fui ver mesmo caralho caralho marcio magro marcio magro que estranho que porra é essa aqui e isso eu fui sempre com o mesmo ator com a minha roupa caralho caralho o marcio magro é muito chade caralho mano eu gostei olha lá como que ele chega eu acho que eu quero você também eu acho que eu te amo baby hahaha muito chade viado você ta maluca eu acho que eu te amo também eu vou salvar você vim me e chade 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 farei vim me e chade vim me e chade Eu não quero que esse vídeo acabe, vem toma, esse vídeo está muito bom. Olha aí, fole demais, tá maluco. Marios com o chapéu do Luffy, caralho menor, foda Se o Marios fosse mago, olha que estou aqui, foda Cara, ele dançando um funkão, foda Foda, tá maluco E caralho Caralho, foda demais Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no E caralho, mesma blusa que eu estou agora Caralho, menor, o cara é foda O cara previu, previu o futuro Ele falou, o Marios vai estar com essa camisa hoje Caralho Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Porque eu foda Eu foda o que é o nome desse maluco mesmo é eu vou lembrar calma aí presente é isso mesmo resenha resente por dois reais março sensualizando o meu amor mas o luffy joga com sete sete para falar que ama para comer as perigas jogando futebol igual cristiano ronaldo joga com sete fala que ama para comer vai tomando botar tão socado toma cacete esse vídeo original é do que é o nome dele é o nome dele acho que eu tenho uma playlist dele aqui isso não tem isso não tem eu tenho a playlist dele que não pode faz esse vídeo original de não tem né dançando é tá ligado fala para hormonidade a bunda as reposão é sua meu cabelo no bate na bunda aqui mais também o Hey Que porra é essa aí o Márcio? Que que é isso aí? Mano esse vídeo é sensacional Como é isso que eu dei bicho? Porra menino é muito bom